E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Mais um vlog pra vocês aqui no canal, né? Eu tava meio sumido, eu fiz o último vídeo na terça-feira e hoje é sexta, né? E vou postar só hoje porque tava na correria, tá? A gente recentemente tava no... tá ainda, tá rolando, um cursinho, um mini curso, assim, de três dias de empacotamento do Debian, tá? Com o Heriberto Mota, que ele é um dos DDs aqui no Brasil do Debian, né? Que é o Debian Developer. E... bom, eu fui os dois dias. Hoje não deu porque eu tô fazendo outras coisas aqui, né? Eu recentemente eu me encarnei, porque a galera sabe que eu gosto de documentação e escrever. Eu me encarnei a ajudar o Debian documentando, fazendo coisas, né? Documentação, ajudar na parte de tradução também, espero ajudar. Na Wiki lá e tal, onde eu incluí eu fiquei até três horas da manhã trabalhando. Então eu estudei, tava lá no curso das oito às cinco, fiquei lá. E aí eu saindo de lá, vim pra casa, vim pro hotel aqui, porque eu tô no hotel agora gravando. Vim, tomei um banho, dei uma descansadinha de o quê? Uns 40 minutos, subi lá pro RecLab, que é aqui em cima, no penúltimo andar do hotel. E eu continuei trabalhando lá. Fiquei até três horas da manhã escrevendo lá no Wiki, fazendo esse tipo de coisa. Até escrevi já um mini artigo lá, que é sobre o Showscript. Então eu tô bem feliz nessa parte, né? Eu gosto muito de escrever documentação, então... Bom, me chama a atenção escrever documentação e tô numa área bem legal. Então eu já vou deixar aqui o visado pra vocês. Se vocês... Você que não é... Pô, não é programador ou algo do tipo, cara, tem várias outras formas de contribuir com o Debian, tá? Você pode ir ajudando a divulgar, né? Sendo um ativista aí do Debian, lançando a palavra em faculdades, escolas, pra outras pessoas, instalando, fazendo esse tipo de coisa. Então sendo um ativista, ou um cyberativista, ajudando a divulgar projeto e tal. Então você não precisa ser programador. Ajudando a escrever documentação, né? Em geral, traduzindo, então você também. Se você usar o sistema no dia a dia, o Debian, você pode ajudar o projeto dessa forma. Ah, eu sei fazer isso aqui. Pô, vou lançar lá no Wiki, entendeu? E assim vai ajudando, tá? Vai ajudando aí a... Contribuindo com o projeto. Você pode fazer isso também. Se você é um programador, então você pode ir ajudando, criando algum software, ajudando a manter um software, né? Que a comunidade usa bastante. E assim vai, tá? Você pode empacotar. E já lembrando que, pra quem empacota já em outra distribuição, tipo eu, e... Mas eu tenho experiência de programação. Mas se você não tem experiência de programação, você não precisa ter experiência pra ser um empacotador, tá? O próprio Elberto, que é um cara foda, né? Um cara que manja muito. Ele mesmo fala que ele não é programador, tá? Então ele tá aí desenvolvendo e é um DD, tá? Então a gente tem os DMs, que é o Debian Mantener. E temos os DDs, tá? Que é o Debian Developer. Então o cara, não sei se posso dizer que tá um nível acima, né? Ele pode já enviar pacotes aí diretamente pra raiz aí do repositório, tá? Então o cara tem que manjar e tem que ter uma boa, como posso dizer, uma boa conduta, né? Então o cara é foda. Ganhei essa camisa aqui hoje. Peguei hoje, ó. Da Deb Conf, tá? Olha que legal. Deb Conf, Curitiba Brasil. Peguei hoje. Bem bacana. Curti bastante. Me deram. Eu tô sendo muito bem tratado aqui, cara. Por todo mundo, velho. Parabéns aí pra galera do Curitiba Livre, a galera que tá organizando o evento. Tô sendo muito bem tratado. Hotelzinho, top pra caralho. Todo mundo muito foda, cara. Todo mundo muito amigável. Convivendo como uma comunidade mesmo, de verdade, sabe? Então a gente tem os gringos aí, a gente tocou uma ideia. Ontem mesmo, era, sei lá, uma hora da manhã, a gente tocou um violonzinho lá no Rec Lab. E foi embora, cara. Vivendo como uma comunidade. Todo mundo é igual aqui, entendeu? Então, show de bola, velho. Uma boa, uma baia de uma comunidade. Todo mundo sabe aí que eu iniciei com o Debian, trabalhando em 2005 com o Debian, né? Mantendo o sistema Debian em uma empresa, trabalhando no servidor, com servidores Debian. Então eu tenho um carinho imenso pelo Debian, né? Apesar que eu uso Slacker, eu curto, aliás, eu curto também o Slacker. Eu tenho um carinho imenso pelo Debian, né, cara? E pretendo continuar ajudando o projeto aí, de alguma forma. Sendo, divulgando, né? Divulgando, ajudando, mantendo a Wiki, traduzindo, ajudando a galera da comunidade a resolver bugs aí ou problemas. Eu vou dessa forma, tá? Vou fazer dessa forma aí. Ontem também eu conheci o Mad Dog, velho. Ele já tá aqui desde, sei lá, segunda. Só que ontem, a gente tinha visto ele, acho que na terça. Mas ele tava meio ocupado, né? E aí não deu pra tirar uma foto com ele e tal. E onde ele tava lá em cima, onde bebe chope ali, aqui em cima, perto, do lado do RecLab. Tem chope lá, muito gostoso, por sinal. Eu conheci o chope, o Ipa, Ipa? Chope o Ipa, Ipa. E aí gostou pra caramba, velho. Então ele tava lá, tal, lá, sentado, mexendo no celular. Eu fui lá, pedi pra tirar uma foto, conheci o cara. O cara é super agente boa. Eu sei que ele era mais baixo, mano. Ele tem minha altura, tem 1,78, 1,80, eu acho. Então ele é a minha altura, assim. Você quer ele é um pouco mais baixo. Mas bem legal. Conheci o Ali também, né? Que é lá do Rio Grande do Norte, lá pra cima. Que ele tá aí nas fotos com a gente direto. E o mais baixinho ali. E, cara, o cara é super agente boa, velho. Sensacional o cara. E como todos os outros aí, são sensacionais. Cara, uma amizade, assim, bem legal, cara. Tô curtindo pra caramba tudo isso aqui, velho. Sendo muito bem tratado. Então é isso, galera. Eu vou tentar reportar mais coisas pra vocês aí, conforme dá, tá? No sábado, manhã, no caso, eu vou gravar mais vídeo. Semana que vem, eu acho que na segunda, já começa a DebConf, de verdade, né? Então hoje a gente tá na DebCamp. Eu acho que segunda já começa a DebConf, tá? Se eu não me engano, é segunda. Ou, disseram que... O Diego falou que era domingo. Eu acho que é segunda. Então vai vir mais gente pra cá ainda, tá? Pra DebConf. E aí vai vir mais gente legal. Conheci também o terceiro, o Paulo, né? Que faz parte da Curitiba Livre. Adriana também. Essa galera toda aí, cara. Show de bola. Eu convidei até o Paulo pra participar. Vou convidar o terceiro também. Pra fazer um podcast aí, cara. Podcast ou gravar uma live. Não sei se ele se encarga no YouTube, né? Mas a gente vai fazer alguma coisa. Talvez um podcast pra lançar lá no meu canal. E falando do meu canal também, se você entrar no meu canal lá... No meu canal não, no meu site, né? Perdão. Se você entrar lá, slackjef.com.br, tem agora uma aba lá fotos, tá? Você clicando lá vai ter DebConf. Clicando lá vai ter algumas fotos já. Por que eu não tô tirando foto do evento em si? Porque tem gente que não gosta de fotos, pela privacidade, esse tipo de coisa. Então eu não tô tirando foto em geral ainda, tá? Eles vão distribuir uns bótons assim, que tá falando ali no bótons que a pessoa não quer tirar foto. E aí a gente vai ter que tomar mais cuidado. Só que eu vou tentar ver pra tirar umas fotos do evento aí pra vocês conseguirem acompanhando, tá? Lá no meu canal no Telegram, que é o Slackjef, ou, tá? Ou de ou, Slackjef. Lá lá eu tô sempre postando alguma coisa, alguma imagem e tal. Pode acompanhar lá também. Então você pode acompanhar lá. Então eu tô fazendo esse tipo de coisa aí pra galera conhecer, tá? Então faça parte também da comunidade, cara. Muito interessante, né? Se eu sou um cara que divulga um... Eu tava divulgando mais o Slack ultimamente e tal. Fui muito bem recebido. Você também será muito bem recebido. Todo mundo será bem recebido, tá? Comunidade é muito foda. E é isso, galera. Não esqueça lá. Eu queria mostrar aqui os adesivos. A gente tá... Tem um pacotão dos meus cursos lá. A gente vai estar dando esses adesivos pra quem comprar os cursos, tá? Tá? Em promoção, 20 conto lá, meus 6 cursos. Esse adesivinho aqui, ó. Gnur, Room Free, Room Gnur, tá? E da Porte Livre. É da galera lá, o pessoal lá do Rio Grande do Norte. Olha só que massa, mano. A gente vai estar mandando aí pra quem adquiriu os cursos esses dois adesivos, tá? Promoção dura só até terça-feira agora. Aí acabou, eu volto pro preço normal, que é 50 reais. Fechou, galera? Então a gente vai continuar aí fazendo os vlogs pra vocês, esses vlogs e coisaradas, pra vocês ir acompanhando. Muito obrigado aí a galera da EBCONF, que tá aí recebendo a gente, né? E muito obrigado a você também por estar acompanhando. Não esqueça de dar o like aí, curtir, e a gente continua a saca, tá? Abração a todo mundo. Fica com Deus e até a próxima. Fui! Agora eu vou dar um Ctrl R aqui pra parar o vídeo. Valeu, galera!